Olá, meu nome é Rafael Stahl. Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Uruguaiana, casado com Jéssica Gouveia, tenho uma pequena filha, Sofia, e fiquei muito feliz com o convite do Diácono Marcos para que eu gravasse um vídeo aos irmãos, e principalmente porque esses dias que a gente tem vivido são dias muito significativos. Um abraço ao pastor Alfredo Oliveira, que Deus abençoe a sua vida e a igreja que comemora 28 anos. Deus abençoe essa comunidade de fé, que o Espírito Santo faça prosperar como tem feito o trabalho aí, e vocês possam pregar o Evangelho de Jesus onde tanto necessita, na verdade, no meio de uma sociedade que a gente tem vivido cada vez mais degradada. Eu pastorei uma cidade aqui na fronteira, então a mensagem que eu mando é da fronteira brasileira, finalzinho do Rio Grande do Sul, com a Argentina, pertinho do Uruguai também. E eu fico feliz em poder estar com os irmãos a partir dos meios digitais. Olha, a gente está tão distante geograficamente, porém, pode estar perto um do outro, através dessa incrível ferramenta. Esses dias que a gente tem vivido e tem sido um tempo de muita reflexão, com certeza para a liderança evangélica de maneira geral, para as nossas igrejas, para nós pastores, para os presbíteros, diáconos, todos nós temos sido pressionados, né? E diante de um aniversário em que se comemora a organização de uma igreja, também se faz uma reflexão daquilo que se passou, do momento que a gente está vivendo, aonde a gente pretende chegar, e o que Deus já fez, e como a gente pode ter esperança no futuro, lembrando daquilo que Deus já fez no passado, visto que o nosso Senhor não muda. E eu acredito que o Salmo do Número 42 é um Salmo extremamente oportuno para que a gente reflita nesses dias, né? O Salmo do Número 42, o salmista começa dizendo assim, como suspira a coça pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. A gente não sabe exatamente qual é o motivo, provavelmente o exílio, mas o salmista estava sendo impedido de estar na presença de Deus e prestando um culto a Ele. Obviamente nesse período, o culto era feito apenas no templo, através dos rituais, e Ele não pode fazer isso, algo está impedindo de fazer isso. Olha que semelhança com os dias que a gente vive, na verdade, a gente não tem oportunidade de estar junto, congregado, ou as igrejas que estão tendo cultos de maneira afastadas, com número reduzido, e uma situação tanto quanto constrangedora e difícil para todos nós. E Ele está angustiado por isso, o salmista está angustiado porque o culto a Deus não está sendo feito e Ele não está podendo fazer isso. Talvez você tenha passado por essa angústia também nesses dias, uma saudade de estar com a igreja, uma boa saudade de estar no templo, adorando ao Nosso Senhor como comunidade. Ok, eu sei que a gente não precisa mais de um templo para adorar ao Senhor, a gente pode fazer isso, inclusive através desse meio que a gente está utilizando aqui, mas o fato é que o ajuntamento da congregação tem muito valor, tem um impacto na nossa vida, e a gente está congregado, adorando a Deus junto, além de ser o mandamento do Nosso Senhor, alimenta a nossa alma, sustenta a nossa fé, e tem sustentado a gente até aqui. E isso pode estar causando no coração, ou deveria pelo menos estar causando no coração dos cristãos, uma angústia, uma tristeza. Talvez, além desse fato, você tenha andado angustiado com outras coisas, como, por exemplo, uma situação socioeconômica difícil, algum problema de saúde que tenha cometido a sua família, as pessoas que você ama. E o salmista, ele não está falando o passado que ele viveu, ele está falando do presente, daquilo que ele está vivendo. E, interessantemente, no estribilho desse salmo, ele tenta se autoconsolar, né? Olha que interessante. No versículo 5, ele fala assim, Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio, e Deus meu. A ele, meu auxílio, e Deus meu. Assim, a gente faz algo semelhante, né? Quando a gente está passando pelas nossas dificuldades. Por que, Senhor, que eu estou assim? Na verdade, nós fazemos. Somos seres humanos, passamos pelas angústias e dificuldades. E ele consola. Por que eu estou abatido, se eu tenho Deus por meu Senhor? Por que eu estou passando por essa situação difícil, se Deus, Ele é o meu Senhor? E ele fala assim, Olha, eu devo esperar em Deus, porque eu ainda vou louvar a Ele novamente. Talvez uma mensagem que o Salmo 42 relembra a todos nós, cristãos, líderes ou não, é que a gente deve ter esperança em Deus. Nesses dias em que as pessoas brigam por questões políticas, nesses dias em que as pessoas se dividem, nesses dias em que o cenário está tão complicado de relacionamento, em que muitos esperam, Olha, não, os governantes vão nos salvar, o OMS vai nos salvar. Meus irmãos, nossa esperança deve estar em Deus. Dependente da sua orientação política, nossa esperança deve estar no Senhor. Ele é o nosso sustentador. Ele é aquele que preserva a nossa vida. A Igreja Presbiteriana Memorial, vocês estão abertos, a Igreja funciona e ela existe, porque Deus tem preservado. Preservou por 28 anos, e que sabe por mais 28 anos, há de funcionar com a glória do Senhor. Esperem em Deus. Meus irmãos, nós ainda vamos louvar a Ele novamente, juntos na congregação, abraçando uns aos outros, adorando o nosso Deus, com os nossos templos cheios para a glória de Jesus. Porém, esse é um tempo que a gente deve ter esperança em Deus. Confie nele. Muita gente está confiando em muita coisa. Eu sou de uma região em que as religiões afro são muito fortes. O Rio Grande do Sul tem muito espiritismo. E as pessoas confiam nas coisas mais estranhas possíveis, objetos, símbolos, coisinhas penduradas, trabalhos. A gente não precisa confiar em nada disso. A gente não confia em coisas feitas por seres humanos. Nós confiamos no Deus. O Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dono da história, tem regido a história até aqui, cuidou dos 28 anos dessa igreja e há de cuidar pelos próximos. É Ele. Ele não foi pego de surpresa. Nosso Senhor não foi pego desprevenido. Toda a história é cuidada e guiada por Ele. Por isso, nós podemos esperar em Deus. Igreja querida, igreja amada, receba um abraço aqui de Uruguaiana e essa mensagem do Salmo 42. Espere em Deus, porque a gente ainda há de louvar a Ele novamente. Um forte abraço. em nome da igreja presteriana de Uruguaiana e do Conselho. Que Deus abençoe essa igreja. Em nome de Jesus. Que a chuva caia a sua ave em teus campos. E mesmo ao se levantar sozinho. que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe o seu amor e a paz enxague o coração e a fé. que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus abençoe a sua ave em teus campos. Que Deus te guarde em sua mão Amém